A Oi, esse ano, está inaugurando um novo posicionamento para o mercado corporativo como um todo, de ser um player muito mais focado em tecnologia da informação e comunicação. E para o setor público, isso se refletiu em se habilitar para ser um provedor de soluções integradas de TIC. E dentro do conceito de soluções integradas de TIC, a gente vem trabalhando muito fortemente o conceito de cidades inteligentes. De pegar esse burburinho, esse barulho todo que existe em volta de cidades digitais e discutir efetivamente qual o propósito que uma cidade digital tem que buscar, como convertê-la em benefícios ao cidadão. Para isso, a gente está se habilitando a trabalhar, a discutir com as cidades como que a gente pode trazer competências de tecnologia para colocar essa tecnologia a serviço do cidadão, a serviço de novas funcionalidades para a área de saúde pública, educação pública, segurança pública, gestão integrada. Então, a gente está se capacitando, montando uma equipe, montando uma proposta de valor para trabalhar esse mercado de forma a fazer diferença, transformando a tecnologia em serviço ao cidadão. A visão é, idealmente, vender como serviço. A Oi é uma empresa de serviço. Claro que a gente tem flexibilidade para entender se, no momento, a gestão, o setor público tem mais possibilidade de investimento, a gente tentar fazer algo casado. Mas, prioritariamente, a gente está falando como um serviço, vender como serviço. É uma solução integrada, uma solução completa, que trate fim a fim as necessidades do cliente. Então, sim, trazer todos os ativos de rede, que são um grande diferencial para a Oi, nacionalmente, a rede mais capilar em 26 dos 27 estados, São Paulo com uma rede crescendo bastante, com investimentos de 400 milhões nos últimos dois anos. Então, capacidade de redes, que são grandes diferenciais para a Oi, mas não ficando nisso, entregando muito mais do que isso, transformando isso em, realmente, um ativo que o governo consegue entregar para o cidadão. Como que se faz isso? Fornecendo um serviço completo, passando por rede, sistemas de gestão integrada, aplicativos móveis, aplicativos de gestão de frotas, gestão de times de campo, relatórios online, BI, portais que vão para a web, para portais de voz, portais móveis, tudo isso integrado para conseguir fornecer, realmente, uma solução de tecnologia que faça diferença para aquele setor público.